O primeiro ponto é a gente definir o que são estratégias de jogo. E basicamente uma estratégia é uma ideia geral do que a gente vai fazer durante a partida. E não é uma coisa muito ampla, mas sim eu vou tentar explorar um ou dois pontos um pouco mais fracos do meu adversário. Então isso vai definir mais ou menos a minha estratégia de jogo. Então, sempre, nunca mais do que dois pontos a explorar. Então, por exemplo, eu posso explorar o backhand e a movimentação do meu adversário. Ou posso explorar o segundo saque e a parte mental, que o meu adversário é fraco mentalmente. Ou posso explorar a direita dele, que não é muito boa. E posso explorar o fato dele subir mal a rede. Enfim, são pontos que eu posso explorar do meu adversário. E sempre isso de acordo com o que eu consigo fazer. Não adianta eu tentar explorar os pontos fracos do meu adversário fazendo uma coisa que eu não sei fazer tão bem. Então, basicamente uma estratégia de jogo tem que ser uma coisa simples, onde a gente vai escolher um ou dois pontos para explorar no jogo do nosso adversário. Uma ou duas coisas que a gente vai tentar fazer sempre que possível durante a partida. E por que ter uma estratégia de jogo é importante? E basicamente porque quando a gente tem uma estratégia de jogo, a gente já sabe o que fazer. Isso já fica muito mais automático. E a gente não precisa ter que pensar isso a todo momento. A gente já sabe o que eu tenho que explorar, o que eu tenho que tentar. Então, isso já dá um norte, um guia para a gente sobre o que fazer durante a partida toda. E se eu não tenho nenhuma estratégia, eu acabo oscilando muito. Um ponto eu jogo de um jeito, outro ponto eu jogo de outro. Então, os resultados também não são constantes. Os resultados dos pontos também não são constantes. E o que significa ter um plano A e um plano B? E basicamente isso significa ter duas estratégias diferentes. Se uma coisa tem um plano A, se o plano A não der certo, eu tento o plano B. Então, basicamente é isso que significa ter um plano A e um plano B. Os melhores jogadores, os atletas profissionais, têm um plano A e um plano B? E a verdade é que não. A verdade é que os jogadores profissionais, eles têm um plano A, eles têm uma estratégia de jogo. E durante a partida, eles vão fazendo pequenos ajustes nessa estratégia de jogo. De maneira a aperfeiçoar essa estratégia ou tornar essa estratégia um pouco mais eficaz. Então, os jogadores, eles não têm planos completamente diferentes. Ele tem um plano A e durante as partidas, eles vão ajustando isso para tentar tornar essa estratégia cada vez mais eficaz, de acordo com o que está acontecendo ali na partida. O Cadu perguntou aqui as diferenças entre estratégia e tática. É uma diferença simples. A estratégia é uma ideia geral do que a gente, por exemplo, vou explorar o backhand do meu adversário. É uma ideia geral do que eu posso explorar. E as táticas são de que maneira eu posso explorar o backhand dele. Então, eu posso jogar essa bola com mais altura no backhand, posso jogar essa bola com slice, posso abrir ângulo na esquerda, posso jogar uma bola mais rápida, uma bola mais lenta, uma bola mais profunda. Enfim, essas são táticas que eu tenho para explorar o backhand dele. Então, são táticas que eu tenho para seguir a estratégia de explorar o backhand do meu adversário, por exemplo. Então, a estratégia é a ideia geral e as táticas são as ferramentas que a gente tem, o que a gente vai fazer para tentar seguir essa estratégia. E aí